Tu falou um ponto interessante, que é a escolha de canais de venda. E a gente tem observado aqui no Brasil um movimento muito interessante, que é a entrada de marketplaces do exterior. Os principais exemplos que a gente tem são a Shopee, a Wish e, recentemente, a AliExpress. Então, isso tem um fator positivo que mostra não só o potencial, mas também o crescimento que o e-commerce do Brasil tem. É bom para o consumidor e, ao mesmo tempo, é bom para o seller também. Mas, diante disso que tu falou, e com essa variedade maior também de canais, que aspectos é importante que o seller considere na escolha do canal mais adequado para o produto dele? Boa, Gui. Eu acho que o primeiro fator, o fator que mais pesa, é qual canal que ele tem mais relevância. Porque, quando a gente fala de black, a gente não fala de uma black que você vai Ah, eu vou só baixar, eu cadastrei uma semana antes da black, vou baixar o preço ali e vou vender. Não, porque o canal continua tendo a sua relevância, continua posicionando os que mais vendem, os caras que já tem um trabalho ali consistente. Então, esse é o primeiro fator. Porque, às vezes, você vai falar, nossa, seria ideal eu fazer a minha black no Magalu, mas eu comecei a vender no Magalu dia 5 de novembro. Então, não tenho relevância ainda suficiente para ser agressivo ao ponto de atingir um objetivo de dobrar o faturamento. se essa for a meta da empresa, que é uma meta agressiva. Então, o primeiro ponto é a relevância. O segundo ponto tem a ver com capital de giro e como que os fornecedores entregam para a gente. O que eu estou querendo dizer? A gente tem mercado livre que deixa você antecipar o dinheiro no mesmo dia ou paga dois dias após a entrega. A gente tem Magalu que paga na semana seguinte. A gente tem B2W que paga com 15 dias. A gente tem a Amazon que paga numa média de 15 dias. A gente tem a Shopee que paga com uma média de 20 e poucos dias, que são sete dias após a entrega. Se o cara falar que recebeu, 14 dias após a entrega, se ele não falar. Então, assim, quais os produtos que você está pondo em ação, como que você vai pagar isso e quanto tempo você demora para receber? Aí, dali, vai sair a tua necessidade de capital de giro. O que eu estou querendo dizer? Porra, ali, eu vou comprar produto dia 15 de novembro, chega aqui para mim, só que eu pago tudo à vista dia 8. Cara, legal. Se você for comprar 100 mil de produto, você tem que ter 100 mil de capital de giro. Porque esse produto vai chegar para você vender, para você aguentar até a primeira semana de dezembro. Então, cara, quanto mais... Quanto menor a necessidade de capital de giro, quanto maior o prazo para pagar o teu fornecedor, quanto menor o prazo para receber do Marketplace, em uma data de grande giro de grana, de faturamento, é melhor para a gente nessa escolha. Então, ah, mas eu só sou bom na via, ou eu só sou bom lá na Shopee, onde eu mais vendo. Tudo bem. Cara, então, ou você compra no cartão de crédito, ou você negocia com o seu fornecedor ali para pagar em duas no cartão, ou para ele te dar 30 dias, pelo menos, 30, 60. Paga um pedaço à vista, ou o resto você paga parcelado, ou no cartão, ou com prazo. Então, assim, eu acho que a Black é muito mais essa negociação, esse ajuste, do que de verdade só vender, tá ligado? Porque margem a gente não tem. Tipo assim, você vê aí também o Blink, um monstro em número de clientes e tudo mais, você perguntar para todo mundo aí, pô, vamos rasgar 10% dessa margem aí? O cara fala, tá louco, cara. Não tem 10% para rasgar, não. Então, assim, a gente não tem. Então, onde você vai conseguir margem, cara? É conseguindo bonificação. A gente faz muito essa ação, tá? Então, assim, chega lá na uma marca que a gente tem muito, por exemplo, a marca Lindóia. Cara, eu chego lá na Lindóia e falo, Lindóia, cara, você ou a Bonafonte, aqui, que eu vou fazer, cara? Quem me der a melhor condição, eu vou acelerar na Black Friday. E aí, você pede em bonificação. Eu tenho falado isso muito para as pessoas. Ao invés de você pedir grana, tipo, ó, me ajuda com 3 mil aí para eu poder fazer. Não, cara, me bonifica 50 peças dessa aqui. Cara, beleza. Para você, em valor de custo, tem o valor de custo real, né? Tipo, ah, 100 reais cada uma, ele te deu 5 mil reais. Só que para ele, esses 5 mil custa 2,5. Então, é muito mais fácil você conseguir uma bonificação. E aí, é onde você vai conseguir ganhar dinheiro. É onde você vai conseguir ser agressivo. Tipo, ah, eu vou vender 150, então 50 vieram bonificadas. Vou diluir isso percentualmente no preço. eu consigo ser 15, 20% mais agressivo do que eu seria numa ação normal e aí ganhar. Então, a galera fica olhando e fala, cara, aquele cara está perdendo dinheiro. Muitas vezes ele não está. Muitas vezes ele está fazendo a lição de casa melhor do que a gente. E o cara está sendo efetivo. Às vezes é burrice mesmo, loucura. Mas, assim, muitas vezes o cara é um bom administrador, cara. É um cara bom de comercial, de negociação. E daí que é o risco, né? Que muitas pessoas cometem de copiar promoções ou querer competir com outros concorrentes nos marketplaces porque não entende a estratégia que o concorrente está adotando. Nesse caso, como tu deu esse exemplo, o cara pode ter alguma parceria com algum fornecedor que permite que ele faça alguma condição mais agressiva. Então, eu acho que é também importante que o biologista ele tem um olhar muito atento para a margem dele, né? Que é aquela questão que a gente sempre fala, né? De olhar não só o faturamento, mas também olhar a margem de lucros, né? Porque, no final das contas, é o lucro que importa, né? Então, ter esse olhar atento também é importante para a saúde do negócio dele, né? É, e você falou um ponto muito importante. Porque a galera acha que black é vender a qualquer custo. Só que, assim, cara, não é vender para tomar prejuízo. E, tipo assim, a não ser que você entenda que aquilo vai acontecer e você tem um motivo maior. O que eu estou querendo dizer? Pô, Gui, estou querendo colocar um produto na primeira página do Mery e eu sei que se eu gerar 150 vendas aqui aceleradaço, isso vai me ajudar na relevância. Então, eu aceito perder 3 reais por unidade vendida aqui. Vou perder 450 reais nessa minha ação. É como se fosse uma ação de marketing que tem um propósito no final. Agora, ah, não, eu vou só fazer faturamento para eu poder ligar para o Gui e falar e aí, como é que foi a Black? Puta, aqui, cara, enchi um caminhão aqui da coleta, o Correio teve que 25 vezes. Cara, se for para você trocar dinheiro, ficar no 0x0, não compensa. Porque você só está aumentando a tua carga de imposto, teu imposto vai ficando cada vez mais caro e no mês seguinte você perdeu mais dinheiro. Porque se você subir de faixa de alíquota, por exemplo, do imposto, cara, não adiantou nada. No mês seguinte, você acabou de perder, tipo, sei lá, 4% da tua lucratividade acabou de ir para o saco porque você quis ser o rei da Black Friday. Então, assim, nem todo mundo precisa fazer Black Friday, nem todos os itens servem para fazer Black Friday e, principalmente, nem todos os negócios estão no momento de fazer uma Black Friday. Cara, tem muita gente nova chegando, né? O cara, acabei de chegar, não precisa fazer Black Friday, cara, vive aí, curte, se prepara, às vezes vai respingar um pouquinho em você, mas a tua pegada é outra, o teu objetivo é outro agora, entendeu? Fala aí, ainda não acabou esse vídeo, tá? Fica comigo aqui rapidinho. No dia 20, 21 e 22 de outubro, a gente vai realizar a imersão Black Friday, o caminho e o plano correto para você vender mais ou atingir os seus objetivos dentro da Black Friday nos Marketplace. As vagas são limitadas, a gente vai ter troca de lote, então aproveita, clica aqui e já acelera. A gente vai passar 3 dias intenso, vai ter tarefa prática, você vai se reunir em grupo com vendedores. E se você não tem ideia de qual o seu objetivo, você vai sair de lá com o objetivo. Se você já sabe qual é o teu objetivo, você vai sair de lá com o caminho, com o plano perfeito para acelerar na Black Friday 2021. Conta com a gente, acelera, vamos junto já! E aí,